Olá, eu sou Marcelino Araújo, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou lhe mostrar uma excelente oportunidade onde você poderá adquirir gratuitamente um manual prático que te ensina passo a passo como iniciar um negócio online, um negócio pela internet, de forma rápida. Então você vai clicar no link que está na descrição desse vídeo e você vai ver essa página, Aprenda Como Fazer Dinheiro Online Agora, definitivamente comprovado. Um manual prático ensina como obter lucros na internet de maneira simples e muito rápida. Pegue seu manual gratuitamente no seu e-mail agora mesmo. Basta você colocar o seu e-mail e o endereço do e-mail neste campo e clicar nesse botão Acesse Imediato e você receberá as informações de como baixar o seu e-book totalmente gratuito pela internet com passo a passo para você iniciar seu negócio agora. Então vá lá na descrição do vídeo, clique no link e acesse esta página, coloque seu endereço de e-mail, clique no botão Acesso Imediato e nos vemos lá do outro lado. Um abraço e até o próximo vídeo.